Bom dia a todos. Começo por saudar todos os colaboradores do Instituto Camões e a sua direção e agradecer-lhes o trabalho realizado ao longo de 2019 e o bom espírito com que encaram os desafios e as obrigações de 2020. Saúdo também as senhoras secretárias de Estado, dos assuntos europeus, dos negócios de transgéncio e da cooperação das comunidades portuguesas. Saúdo e agradeço à Fundação, Saúdo o administrador da Fundação, Calouste Lubenckian, que aqui a representa e agradeço à Fundação não só o acolhimento e hospitalidade, mas a colaboração de todos os dias nestas áreas cruciais da cooperação da língua e da cultura. Agradeço a presença das senhoras e senhores embaixadoras dos países amigos e irmãos que nos honram e enriquecem com a sua presença. Agradeço a presença das individualidades que nos vão distinguir com as suas intervenções ao longo deste seminário. Agradeço também a presença do senhor secretário executivo da Cplp e saúdo as senhoras e os senhores embaixadoras, demais diplomatas, funcionários, colaboradoras aqui presentes. Eu imaginava que o senhor presidente do Instituto de Camões iria fazer uma síntese suficientemente sistemática e breve sobre a atividade do Instituto em 2019 e também sobre as perspectivas do Instituto para 2020. E, portanto, presumi, e bem, que me caberia mais uma vez a tarefa de tentar encontrar um sentido geral para isto tudo. É uma tarefa que hoje é bastante simplificada por duas contribuições que queria assinalar e que me permitia, desde já, usar em meu proveito. A primeira, quando discutimos, eu próprio e todos os senhores secretários de Estado, os ministérios de Gostrangeiros, o que haveria de ser o seminário diplomático e a minha intervenção inicial, que é feita sempre em nome de todos nós, a senhora secretária de Estado de Gostrangeiros e da cooperação, sugeriu que, mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que tarde, nós haveríamos de tentar integrar a cooperação para o desenvolvimento numa área e numa linha de política externa e de atuação diplomática na qual Portugal tem ativos consolidados e na qual Portugal se distingue internacionalmente pela consistência e o equilíbrio e essa linha bem poderia ser designada como diplomacia pela paz. E é uma linha na qual nós podemos integrar não só toda a nossa cooperação para o desenvolvimento, como também a nossa diplomacia pelos direitos humanos e a nossa intervenção internacional nesse domínio absolutamente crucial e também a forma não confrontacional como fazemos e a contribuição que, por exemplo, as nossas forças nacionais destacadas em diferentes teatros de operações e sob diferentes capas institucionais nos Estados Unidos, da União Europeia ou da NATO, participam em missões de paz. E esta é uma ideia que me parece muito interessante e que me parece ser também um bom ponto de partida para pensarmos nos desafios que se colocam em 2020 nesta área da cooperação da língua e da cultura. Considerar que quem faz cooperação não faz a guerra e, pelo contrário, quem faz cooperação contribui para a paz. E dizer hoje isto tem um significado particular porque todas as linhas e os instrumentos de política externa dos países membros da União Europeia e da União Europeia como tal estão hoje a ser mobilizados para ver se evitamos uma guerra e se resolvemos gravíssimos problemas de estabilidade e de segurança que existem na nossa vizinhança próxima e que nos atingem diretamente, estou a falar do Médio Oriente, se podem resolver como devem, por meios políticos, por meios diplomáticos e não por meios militares. E, portanto, esta é uma ideia que creio que pode inspirar esta reflexão mais geral sobre o sentido do que fazemos quando intervimos em matéria de cooperação para o desenvolvimento. E é a primeira ideia que me permito manipular em meu proveito neste caso. A segunda ideia, o segundo contributo, que achei que podia utilizar em meu proveito, utilizando aqui uma companhia que felizmente tenho há já vários anos, é o conjunto das reflexões que o poeta e o teolo português José Tolentino de Mendonça tem feito sobre a temática da paz, a temática da cooperação e o bom uso da literatura como um instrumento cognitivo. Elaborando a partir de outro muito importante teólogo, o Elmar Selman, José Tolentino de Mendonça chama-nos a atenção para o que chama a ferramenta sapencial que a literatura também é. A literatura consegue oferecer-nos metáforas da vida muito poderosas, a literatura consegue propor-nos um conhecimento concreto das coisas, eu diria um conhecimento experienciado das coisas, do Lebenswelt, que é muito útil, e a literatura é, cito também, um poderosíssimo instrumento de precisão, quer analítica, quer descritiva, quer enquanto interpelação do mundo. Eu digo isto, preciso dizer-lhe agora, para aproveitá-lo um bocadinho mais tarde na minha intervenção. Mas, percebendo bem porque é que o teólogo usa o poeta, não queria também desvalorizar o teólogo. Porque o teólogo diz três coisas que nos são muito importantes, creio, para o nosso trabalho. O primeiro diz-nos que o Evangelho mostra que o que importa é não amontoar, mas sim multiplicar. Dou de barato, dadas as minhas funções e a natureza do Estado, que não só o Evangelho diz isso, como muitos outros textos fundadores da nossa civilização dizem o mesmo. Portanto, esqueçam o sujeito, para efeitos de cumprimento da laicidade, e pensem só que alguém nos vai sugerindo que mais importante do que acumular, do que amontoar, é multiplicar. E depois diz-nos que é muito importante perceber que o nosso motor é o desejo, ou a sede, são as duas expressões que utiliza, quase equivalentemente. A sede sendo um Estado que deve ser elogiado, porque não é apenas um Estado de necessidade, ou sendo um Estado de necessidade, é um Estado de necessidade de chegar a alguma coisa. Essa coisa é o sentido, a que nós nunca chegamos plenamente, e por isso é que temos sempre sede, e temos sempre desejo, e o desejo é sempre insaciável, e a sede alimenta sempre mais sede, porque queremos chegar a um sentido. E o terceiro elemento que o teólogo usa, e que eu creio é também muito útil para nós, é a ideia correlativa com as anteriores, de que se o que importa é multiplicar, e nós estamos sempre com sede, com sede da multiplicação, Então, o nosso trabalho não se faz sentado nem quieto, o nosso trabalho faz-se caminhando, peregrinando, usando uma expressão que tenha uma cor religiosa própria, mas quem não quiser usá-la, basta dizer andando, ou caminhando, e até pode citar outros poetas a este propósito. Não é difícil, creio eu, perceber o sentido do que se faz na cooperação para o desenvolvimento, a partir destas ideias. Podemos, aliás, fazer ainda outra coisa, e convocar o nosso próprio patrono. Porque o Camões diz, julgo que nos Lusíadas, mais ou menos isto, quem faz o comércio não quer a guerra, o que é uma grande verdade, e quem faz a guerra não quer o comércio, porque o comércio é troca, é comunicação, é vantagem recíproca, e nós podemos também dizer, seguindo o nosso patrono, que quem faz a cooperação, não só não quer a guerra, como quer o contrário da guerra, que é a paz. Isto é muito importante, porque quando nós olhamos para os direitos humanos, quando nós olhamos para o desenvolvimento, nós olhamos para as duas outras faces de um poliedro que tem três faces e que se chama Nações Unidas, e que diz que as suas três faces são a paz e segurança internacional, o desenvolvimento e os direitos humanos. E, aliás, a face direitos humanos é a que melhor articula as outras duas. Não há nada mais poderoso para fundamentar a paz e defender a nossa segurança do que promover os direitos humanos de todos. E o desenvolvimento é o caminho, o processo que leva à realização plena dos direitos humanos. Portanto, a cooperação para o desenvolvimento pode ser lida muito a esta luz. Porque a lógica da cooperação para o desenvolvimento, como o nome indica, é que é cooperação, colaboração, diálogo, partilha, multiplicação. E é para o desenvolvimento, isto é, para as finalidades que cabe às pessoas definir quais são, aos projetos que cabe aos países definir quais são, e não a nós impor-nos. E por isso é que nós não gostamos de expressões como assistência, não gostamos de expressões como ajuda e gostamos mais de expressões como parceria, para que haja justamente essa multiplicação. Para que as coisas não se amontoem apenas, porque quando elas se amontoam apenas, elas apenas se amontoam em alguns países, mas para que se multipliquem. Para que se multipliquem envolvendo diferentes países, envolvendo diferentes agentes, envolvendo diferentes regiões e assim produzindo mais do que a simples soma. E tudo isto se faz em processo e por isso é que é cooperação para o desenvolvimento e lá está a tal ideia do caminho, da peregrinação, do caminho que se faz em conjunto para que os objetivos sejam alcançáveis. Sempre sabendo que eles nunca são plenamente alcançáveis e portanto, como bem diz a nossa Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o desenvolvimento não é apenas, não é um problema de uns, o desenvolvimento é um problema de todos e em relação a todos os objetivos do Desenvolvimento Sustentável, todos nós, as nações mais ricas, as nações mais remediadas e as nações mais pobres, temos caminho a percorrer, temos coisas a fazer. Se é fácil, com a ajuda destes dois contributos, resolver bem a questão do sentido da cooperação, talvez seja um pouco menos fácil resolver a questão do sentido da nossa intervenção nas áreas da língua e da cultura. Mas eu tenho um truque, uma ferramenta sapiencial para resolver essa menor facilidade e é passar justamente do teólogo José Tolentino de Mendonça ao poeta José Tolentino de Mendonça. E se me permitem, leirei, para fazer esta passagem, um poema da Teoria da Fronteira, que foi o último livro que eu li do poeta, não sei se entretanto surgiu mais algum, porque agora só leio telegramas. Mas é um pequeno poema de uns 15 versos e, portanto, pode ser lido na íntegra como deve ser. E chama-se Boca de la Verità. Existem palavras por nós ignoradas, vivem ao lado das que mais usamos e nunca sabemos quando uma delas, em fuga, com a calibração precisa, surgirá para transtornar a neutralidade. A língua arrasta a noite ancestral, um vento de neve, cheio de folhas mortas, a idade que possuímos em segredo sem que nenhuma documentação civil detete. As línguas são portas que se abrem rangendo para coisas que não existem. Então, usemos esta ideia de que as línguas são portas que se abrem rangendo para coisas que não existem. Para coisas que não existem, dada essa possibilidade de usarmos o poder cognitivo da criação literária, a literatura como ferramenta sepencial, para coisas que não existem, mas que precisam do nosso desejo, precisam da nossa sede e precisam que nós caminhemos não só com elas, como também sobre elas. Elas sendo o nosso próprio caminho. Porque a língua serve para dizer, e cito outra vez o poeta, neste caso, nos baldios, também eu me recuso a dizer apenas o que pode ser dito, coisa que, dada a regularidade com que eu digo coisas que dizem que eu não devia dizer, até me serve de auxílio particular e circunstancial. As línguas servem para dizer tudo o que é preciso dizer e servem exatamente também para conhecer. Servem para conhecer rangendo. Não é fácil fazê-lo. São portas que rangem, mas são portas que rangem para coisas que não existem ou para coisas que, existindo, nós devemos cultivar como se ainda não existissem. As aulas de português que devemos assegurar às comunidades portuguesas vivendo no estrangeiro, as cátedras com que nós devemos apoiar os estudos e a investigação sobre temas portugueses e literaturas de língua portuguesa em diferentes países do mundo, as escolas secundárias de vários países em vários continentes que ensinam o português como língua estrangeira e devem ser apoiadas por isso, as manifestações culturais, os festivais de cinema, as festas e feiras do livro, tudo isso que nós fazemos e que devemos sempre fazer como se elas não estivessem adquiridas, como sendo portas ou janelas abertas, metáfora que estamos sempre a usar, fossem portas que rangem. Portanto, é preciso sempre alguma força para abri-las, algum trabalho, algum esforço para abri-las. Bom, isto é a teoria. E para todos aqueles que dizem pois, você só fica pela teoria, devo, em primeiro lugar, citar o Kurt Loewen, não há nada de mais prático do que uma boa teoria, mas fazer imediatamente a transição para a realidade concreta mais imediata. Eu tenho o gosto de dizer hoje que nós recebemos muitos e bons projetos de cooperação para o desenvolvimento em Moçambique, candidatos ao Fundo de Apoio à Reconstrução e Desenvolvimento de Moçambique que criamos na sequência dos ciclones que tiveram uma dimensão catastrófica e que assolaram, sobretudo, o centro de Moçambique e a região da Beira. e tenho também o gosto de dizer que, dada a qualidade desses projetos, nós tivemos que reforçar o fundo e, portanto, os cinco projetos que foram aprovados mobilizarão 1.950.000 euros de fundos públicos e fundos que beneficiam também da contribuição de câmaras municipais, fundações, associações empresariais e empresas que se associaram para criar esse fundo que se dirigem a três grandes áreas de atuação, a educação, a saúde e a segurança alimentar e que serão liderados pelas seguintes organizações não-governamentais para o desenvolvimento, digo por ordem alfabética, apoiar a fundação a FEC, a Health for Moz, a ELPO e a OICOS e queria agradecer a estas organizações não-governamentais para o desenvolvimento a riqueza das propostas que apresentaram, também o facto de terem cumprido todos os termos de referência do fundo e dizer que nós ficaremos muito melhor sabendo que as comunidades rurais do corredor Dondo-Savana beneficiarão de uma intervenção para melhorar os seus níveis de nutrição, higiene e saneamento público em Sofala e no Dondo, ficaremos muito mais contentes com o facto de podermos apoiar a reabilitação de instalações e espaços educativos na Sofala e na cidade da Beira do projeto que aliás vem em continuidade de uma intervenção notável que aí se faz de reconstrução e reforço das capacidades no hospital da Beira em Moçambique vai prosseguir que a região do Domb contará com o empenhamento de um projeto para a reconstrução das suas estruturas de saúde e que finalmente a Sofala e Cabo Delgado terão um projeto próprio para a recuperação do seu setor agrícola. É muito importante que estas atividades possam beneficiar de um fundo que foi constituído na sequência dos ciclones de julho passado e foi constituído o merced do esforço quer do Estado quer de autarquias locais quer do setor do terceiro setor da sociedade portuguesa quer das empresas privadas. Mas tudo isto é um pequeno passo que se dá no caminho que permite multiplicar as coisas. Tudo isto resulta do facto de nós todos sentirmos sede e tudo isto nos permite dar o nosso pequeno contributo para uma coisa tão simples que se chama a paz. Muito obrigado e bom ano. Obrigado. Obrigado.